Música Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Maria Watanabe, a gente veio na obra Gravura da Tegra, deu um pouco de banheiro pronto, lajes protendidas, fachada pronta, junto com a comunidade técnica 8 e 9, que é de construção off-site, industrialização e de inovação e desempenho em sistemas prediais. Música A gente já trabalha com a Tegra há bastante tempo, a gente tem vários empreendimentos com eles já construídos, em obra e em fase de projeto, e de uns tempos para cá a Tegra tem implementado essa ideia de industrialização na obra. Então, desde o projeto de arquitetura, a concepção do projeto, modulação do projeto, a forma como o projeto se implanta no terreno tem muito a ver também com as características que um processo de industrialização precisa para que essa obra seja efetuada com sucesso. Então, eu acho que a industrialização está muito focada nesse quesito de a gente conseguir aumentar a produtividade, sempre trazendo valor para o cliente. Música A industrialização traz toda a tecnologia que precisa da gestão limpa, que veio das indústrias e que ajuda também a gente a coordenar toda essa montagem de uma maneira mais produtiva. Música Música